Mateus 22, nós vamos ler a partir do verso de número 31, amém, lemos assim a palavra do Senhor, e quanto a ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele não é Deus dos mortos e sim de vivos, ouvindo isso as multidões se maravilhavam da sua doutrina, amém, vamos orar mais uma vez, eu queria que você orasse por mim nesse momento, para que a palavra de Deus flua através de mim e pegue você de jeito, amém. Fala com eles pai, por amor do teu nome meu Deus, fala com todos eles, que todos eles possam sair daqui hoje pensando assim, o Senhor me acrescentou algo nessa noite, edifica meu pai, venha curar famílias nesse momento, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é o ensino de Jesus a respeito da ressurreição, quando ele fala de pessoas que estão lá no céu, e que essas pessoas não estão mortas, elas estão vivas, e no meio disso, ele cita um trecho do Antigo Testamento, onde ele fala a respeito de Deus se apresentando como sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e a mensagem de hoje é sobre essa maneira de Deus se apresentar, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é muito forte, daqui a pouquinho a gente vai refletir um pouco o porquê disso. Deus, essa mensagem é sobre família, essa mensagem é sobre avivamento em família, avivamento geracional, algo que Deus quer fazer na nossa geração, um tratamento de família que o Senhor deseja fazer em cada um de nós. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de família. antes dele criar uma nação, antes dele criar igreja, ele criou uma família, e ali meus irmãos, naquele primeiro momento, ele tinha comunhão plena com aquela família, com aquele homem, com aquela mulher, antes de existir pecado no mundo, a família estava vivendo plenamente aquilo que Deus queria, que eles vivessem, e Deus tinha ali prazer de estar no meio deles, e eles de estarem no meio de Deus. Infelizmente, o homem escolheu se afastar de Deus, caiu em pecado, a terra se tornou maldita por sua causa, a sua descendência veio surgindo, totalmente afastada do Senhor, ao ponto da humanidade está tão mergulhado em pecado e iniquidade, a ponto de atrair juízo de Deus, de atrair um dilúvio sobre a terra e destruir as pessoas daquela geração, e qual foi o plano de Deus no texto bíblico, pra preservar a humanidade? Uma família. Uma família completinha ali, até sogra tinha na arca, todo mundo juntinho, o plano de Deus, família. E olha, antes dele mandar Jesus ao mundo, pra nascer numa família, a promessa começou na formação de um povo, lá no Antigo Testamento, e era o povo de quem? Do seu Israel. Israel é uma pessoa. Antes disso, ele chegou pra um homem chamado Abraão e disse assim, Abraão, o negócio é o seguinte, na verdade o nome dele era Abraão, né? Você vai ser um pai, um homem já idoso, que nunca tinha tido filho. Deus vira pra ele e fala, eu vou fazer de você um pai, e em você serão benditas todas as famílias da terra. E aí Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, que tem um nome mudado pra Israel. E Deus se apresenta várias vezes ao longo da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, mas como a gente viu no Novo Testamento também, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E eu acho muito forte isso, de Deus se apresentar pra alguém, dizendo que ele é o Deus de alguém, e não só de alguém, de uma sequência, de uma geração, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um povo foi formado que na verdade se via como uma grande família, porque eles eram o povo que era a família de Israel, eles eram o povo de um Deus, que Deus é esse? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que que tem de tão interessante nessa afirmação? Vamos trazer pra nossa família? Você consegue imaginar, nas pessoas que te antecederam na sua família, se Deus poderia se apresentar pra você um dia falando, eu sou o Deus de, e falar o nome das pessoas da sua família, eu sei que pra alguns aqui não, e quando eu olho pra minha família eu penso, algumas pessoas sim, outras não. Tem pessoas na minha família que Deus, eu acredito, que eu convivi com essas pessoas na nossa linguagem popular, né, Deus encheria a boca pra falar, eu sou o Deus de fulano de tal. Mas tem alguns que eu olho assim, é, essa pessoa era até crente, essa pessoa era membro de igreja, batizado, mas se Deus se apresentasse pra alguém dizendo, eu sou o Deus de fulano de tal, a gente ia olhar um pra cara do outro, os parentes, né? Então tá, porque assim, a vida dessa pessoa não foi marcada pela presença de Deus, não foi uma pessoa que a gente olhava e dizia, não, tá aí, isso aí é um homem de Deus mesmo, a vida dessa pessoa foi guiada, as decisões que essa pessoa tomou ao longo da vida foram decisões de gente espiritual, visando o bem da sua família, não, era gente que é, tem temor de Deus, é, tem, é, mesmo de igreja ali, frequenta, mas Deus não poderia chegar e dizer, eu sou o Deus de fulano de tal, porque não ia fazer sentido pra gente. E aí eu faço uma outra pergunta, imagina os seus filhos, a sua descendência, talvez você que é solteiro pense assim, ufa, essa daí não foi pra mim, imagine os seus filhos, Será que Deus vai poder chegar para eles e falar Eu sou o Deus de E citar o seu nome Mamãe Será que Deus pode se apresentar um dia para o seu filho, para a sua filha Dizendo assim, eu sou o Deus de fulana de tal Papai Será que Deus pode se apresentar para alguns dos seus filhos ou netos no futuro Eu sou o Deus de E citar o nome Porque a sua vida, a sua identidade é marcada como sendo um homem de Deus Ou será que ele não vai poder fazer isso Tem gente que Deus não pode fazer isso primeiro, porque não é mesmo, né Tipo assim, ah, Deus do meu pai era uma cachaçada danada Deus dele era televisão, era futebol, era qualquer coisa, menos o Deus da Bíblia Mas tem gente, meus irmãos, que até é de Deus Mas não é a sua característica A ponto de Deus poder chegar e dizer Eu sou o Deus dessa pessoa De se revelar às próximas gerações Por essa referência tão preciosa Outra coisa que eu acho muito curiosa nessa fala É a sequência A sequência em si Abraão, Isaac e Jacó Quantas famílias aqui, eu sei que algumas provavelmente a gente tem Tem uma sequência na família de gente realmente de Deus Sabe? Que pode chegar e falar O avô conseguiu transmitir a sua essência de homem de Deus Ou a sua avó, né Para a próxima geração E essa geração conseguiu transmitir de verdade Para os seus netos Irmãos, Abraão, Isaac e Jacó tinham N esses problemas Eram homens pecadores E a Bíblia, o legal é que não está criando heróis, né Não esconde nada É cada um pior do que o outro Mas meus irmãos, eles conseguiram transmitir Algo de essência Para quando Deus aparecesse para Isaac e falasse Eu sou o Deus do seu pai Aquilo fizesse sentido Porque eles sabiam que o pai era um homem de Deus Eles viviam de alguma forma, de alguma maneira Que algo foi transmitido de uma geração para outra E esse, meus irmãos, é o nosso grande desafio E ao dizer isso para vocês Eu não quero dar aqui uma de santarrão Ou qualquer coisa Dizendo que eu sou um pai perfeito Pelo contrário O tempo vai provar, não é Mas eu quero compartilhar com vocês Algumas coisas que eu aprendo na própria palavra de Deus E que eu estou lutando no meu dia a dia Para colocar em prática Para que um dia Essa sequência possa ser dita Eu sou o Deus do pastor Osias Do pastor Clareston E do pastor Aleph, sei lá Lá em casa não tem pressão dessas coisas não, tá gente Mas de vez em quando eles soltam umas dessas Eu acredito que Deus está falando com eles Vai saber, né O tempo vai mostrar Eu quero nessa noite Falar a respeito dessa transferência Dessa identidade da família De ser um povo de Deus E que consegue replicar isso Para a geração seguinte E a primeira coisa que eu quero falar Não é nem para quem já tem filho É para você que está solteiro Cuidado com quem você vai formar uma família Porque a boa criação dos seus filhos E essa transferência De uma verdadeira vida com Deus Depende de quem se escolhe Gente, isso é uma coisa tão séria E que os jovens Levam tão pouco a sério isso Hoje na roda de leitura O pastor Edmilson falou um negócio Que eu achei muito interessante Que ele falava para os jovens da igreja dele no passado Que é impressionante Deus só fala assim para vocês, né Porque o jovem vira e pergunta assim É esse rapaz que eu vou me casar? Aí Deus sempre fala Sim Eles têm certeza Verdade, Deus não está falando Mas muitos crentes têm essa mania Quando querem fazer alguma coisa E tomar uma decisão Eles não dizem Decidir isso Eles falam Sentir de fazer Espiritualiza Porque tira a responsabilidade em cima de si E joga em cima de Deus E aí fica mais fácil Mas não São escolhas que você faz E preste atenção Não escolha alguém Que está indo em uma direção contrária Não escolha para formar uma família Alguém que não quer nada com Deus As pessoas estão escolhendo alguém Pensando Em levar essa pessoa para a cama Mas você tem que pensar em alguém Que você vai levar para a vida Na vida tem a parte da cama também A gente pregou sobre isso ontem à noite Mas É muito maior do que isso É muito sério, gente E é impressionante como as pessoas Que têm toda a informação Que a gente traz na igreja E veem famílias sofrendo por conta disso O que que eles fazem? Continuam escolhendo pessoas Que não têm nada a ver com Deus E aí os filhos A próxima geração É que vai sofrer coisas terríveis Eu ouvi uma fala muito curiosa De um pastor Há poucos dias atrás Alguém perguntou para ele assim O que que achava Dela como cristã Casar com uma pessoa que é ateu E aí o pastor respondeu para ela O que que você acha da sua igreja Convidar um pastor que é ateu Para liderar a igreja Você aceitaria uma coisa dessa? Aí a pessoa, Deus, que me livre Um cara nem acredita em Deus Vai liderar a igreja? Pois é Mas você está querendo convidar Para liderar a sua casa Para ser o líder sobre a sua casa Como pode uma loucura dessa? Mas é essa conta que as pessoas estão fazendo E quando eu falo de ateísmo Meus irmãos Eu não estou falando simplesmente Daquele que é ateu declarado Eu falo também De outro tipo de ateu Que é aquilo que eu tenho chamado De ateísmo funcional A pessoa diz que crê Mas vive como se não cresse Funciona como um ateu Não vive nada dos princípios Do reino de Deus Às vezes está dentro de uma igreja Você fala Não, casei com um crente Vale nada Entenda a expressão Alguns aí de repente começam Não, mas eu tenho muito valor Jesus morreu por mim Não é disso que eu estou falando A pessoa não tem nada com Deus Nada com Deus Nenhum interesse E está aqui puramente Por uma questão social Cultural Sei lá o que Alguns Jesus diz Que estão até mandados Pelo diabo No meio do povo de Deus E aí você vai lá E de qualquer maneira Casa com uma pessoa dessa A luta que vai ser Para você transmitir Para a próxima geração A herança que Deus vai te dar Você já está submetendo A uma herança Cheia de coisa errada Cheia de coisa que não tem nada com Deus E as consequências vão vir Essa, meus irmãos É a primeira coisa Outra coisa que Que eu quero dizer para vocês Foi bastante dito No nosso congresso Nesse fim de semana Tem a ver Com o exemplo Que a gente passa Não adianta a gente Ensinar, ensinar Ensinar uma coisa E na prática Os nossos filhos Verem outra É completamente diferente Eu estava ministrando aqui Para os líderes De células de criança No sábado Retrasado E eu falei para eles assim Olha Eu não quero que você Seja um grande pregador Um orador Alguém que sabe Dar um estudo bíblico Na verdade Eu até prefiro que você não seja Porque você não vai ficar Falando, falando, falando Desesperadamente Só quero que você tenha caráter E seja exemplo Para essas crianças Porque é isso Que a gente precisa Meus irmãos Uma criança Quando ela nasce A programação dela De fábrica É Aprender por imitação É assim que ela vai fazer Qualquer coisa Nos primeiros anos Da vida dela Tudo que ela vai aprender Você não pega um bebê E começa a dar palestra Para ele Sente aqui meu filho Que agora Ensinalo ei Como é que se machiga Bota aqui Você vai pegar uma colher Botar Não O neném vai ficar Vendo vocês fazerem Daqui a pouco Ele mete a mão No seu prato E puxa lá Alguma coisa E enfia na boca Porque uma criança Aprende por imitação Os primeiros anos De vida dela São basicamente isso E aí E aí E aí entra a figura Do pai Daquela bíblia Grandes distâncias Com tanto amor Fazendo fazendo o trabalho Fazendo o trabalho de Deus Que eu virei e falei assim Eu quero ser isso aí também E aí Deus me parou Até hoje Eu estou aqui E fez O trabalho Relevante Que fez no reino de Deus E toda a sua vida Porque teve um bom exemplo Porque teve Um bom Exemplo Você pode mandar Os seus filhos Para a igreja Se você não vier Como tem gente Pecando Nessas coisas Sabe Como tem gente Errando Nisso Nisso das coisas Mais simples Olha Um homem Que cresceu Vendo o pai Tratando a sua esposa Com honra A sua mãe Tratando o marido Com respeito Se ele escolher Uma pessoa de Deus Tem tudo Para esse casamento Dar certo Porque ele tem Bons exemplos Boas referências Como é difícil Gente Eu lido Com aconselhamento De casais Eu sei Do que eu estou falando A pessoa Que não teve Referência De um bom Convívio Familiar Como é difícil Para ela Estabelecer Um casamento Saudável É possível É possível Com ensino Com reflexão Sabe Errando E acertando Mas é um caminho De pedras Até dar certo Uma pessoa Que teve uma boa Referência É outra história Filhos que viram Seus pais Colocarem o reino De Deus Em primeiro lugar A vida inteira Aonde que eles Estão hoje Estão na igreja Servindo ao Senhor Estão espalhados Pelo mundo Fazendo trabalho Missionário Estão nas suas profissões Dando excelentes Exemplos E contribuições Para a comunidade Mas aquela pessoa Que a vida inteira Falou É importante Seguir Jesus Mas entre o trabalho E seguir a Jesus Larga Chuta para o alto Tudo que é reino de Deus E as suas decisões Não levam em conta O seu ministério Se tiver que largar daqui Para ir para lá E não sei o que Não interessa Não vai nem orar Passou a vida inteira Ensinando para os seus filhos Que servir a Deus Não é importante Eu ouvi Da minha filha Hoje Um pouquinho antes De vir para a igreja O dia Preferido Da semana Para mim É o domingo E domingo É o dia mais puxado Para a gente É correria E no caso deles É correria mesmo Porque chegam aqui E ficam correndo De um lado para o outro Quando acaba o culto E antes de começar Isso foi construído Gente Isso está sendo construído E eu espero Ter a graça de Deus De continuar fazendo isso Porque eu vi Muitos homens de Deus Sérios mesmo Sabe Perdendo a própria família Eu participava Anos atrás Lá no acampamento Batista De um retiro De filhos de pastores Meu Deus do céu O estado O estado Que muitos Daquelas crianças E adolescentes Chegavam ali Era de dar dó Sabe Estragados Por uma vida Meio que de negligência Do pai Com relação A própria família Ou de experiências Tão negativas Com a igreja Que eles não querem Ver aquilo Eles querem tudo Menos estar No meio do povo De Deus E isso tem a ver Com a relação Que se tem Um pai Que tem intimidade Com Deus É claro O filho Vai ter a escolha Dele Mas O principal Ali ele já tem Que é um bom Exemplo Ele sabe O que é Ter intimidade Com o Senhor E eu estou falando Uma porção de coisa Que eu sei Que para muita gente Vai entrar no ouvido Sair pelo outro Eles vão balançar A cabeça Dizendo É verdade É verdade Talvez até Se reconheçam Em algumas coisas Mas eu tenho Que perguntar Para vocês O que você Entendeu Na sua vida Que hoje Não está sendo Um bom exemplo Para os seus filhos É preciso Que em momentos Como esse Quando Deus Fala conosco Que a gente Pare Reflita Pense E se posicione Gente Passa rápido Demais Quando você Piscar os seus olhos Os seus filhos São adultos E aquilo que você Poderia ter feito Já passou Está lá Na adolescência Fazendo um monte de coisa E você começa Onde foi que eu errei Agora é hora De você pensar Onde é que eu Estou errando Irmãos Há poucos dias atrás Eu estava aqui Dando testemunho Que a Jennifer Sobreviveu Quase morreu No parto Ariel já está Caminhando Desde a semana passada Domingo passado Começou a dar uns passos Ainda fica alternando Entre engatinhar E andar Daqui a pouquinho Está correndo Daqui a pouquinho Mesmo Está correndo Aqui junto com os outros Daqui a pouquinho Está na adolescência Se não parar E acertar O que tem que acertar Agora Agora Na sua vida Não é nos filhos Não é simplesmente Falando É acertando O exemplo Que você tem dado O tipo de conduta Que você tem tido Vai dar ruim Daqui a pouco Você vai ter problema O seu filho Vai ter problema Por quê? Porque pelo exemplo Você está ensinando Tudo Errado Então o exemplo É o fundamento É aquilo que tem De mais importante Mas vamos dar O próximo passo O exemplo Ele é uma parte Mas a gente precisa Falar de outra Que é o ensino Propriamente dito Embora você tenha A parte do exemplo A Bíblia fala Para a gente Que nós devemos Não só ser um bom testemunho Mas inculcar Na mente Dos nossos filhos Com ensino Com repetição Com todo tipo De método Que você tiver Ao seu alcance Para inculcar Isso na mente Dos seus filhos Os princípios Do reino de Deus Para que realmente Ali seja Como foi Abraão Isaac E Jacó Antes que existisse Lei Em Israel E toda a metodologia De ensino Que foi Colocado na cultura Do povo judeu Não antes disso tudo Os patriarcas Os primeiros Abraão Isaac E Jacó Cada um deles Como homem de Deus O que você vai fazer Para que o seu filho Chegue lá Pastor André Compartilhou algo Aqui Ontem Que Você que não estava Precisa ouvir Ele virou e falou assim É Eu acho uma desonra Para mim Que os meus filhos Sejam levados A Jesus Pelo pastor Clériston E talvez você pense assim Nossa, esse cara Não gosta do pastor Não, hein Está se sentindo Desonrado Não Ele como Homem de Deus A responsabilidade O privilégio Primeiro É dele É dele Primeiro Você está entendendo? Tem alguma coisa Errada aí Que não bate Quando você depende De mais Que outros Façam aquilo Que devia ser você Primeiro ali A ensinar E eu não estou tirando Aqui o papel Da igreja Pelo contrário Até trazer Para a igreja Faz parte Da sua responsabilidade Criatura Irmãos Eu sou pastor Eu sou professor Eu estudei Pedagogia Mas se as minhas crianças Fossem depender Só do meu ensino Eu trago para cá E tem uma equipe Maravilhosa Aqui nessa igreja Que está ensinando E eu chego em casa Eu faço a minha parte também Eu vou perguntar O que foi dito Eu vou verificar O que eles entenderam Por isso que eu falo Como testemunho de pai Está sendo maravilhoso Domingo pela manhã Como está sendo maravilhoso A quinta-feira Como está sendo maravilhoso O que acontece ali agora Quando eles estão ali E eu sei que vai ser maravilhoso Na célula que a gente Está por implantar Daqui uns dias Mas além disso Que a igreja está fazendo E que eu faço parte Disso ao trazer Eu tenho a minha parte E eu vou te falar Com todo o meu conhecimento De pedagogia Não é fácil não Porque quando bate Numa rotina De dentro de casa Que o tempo livre ali Que eles têm Eles querem é brincar A chance que eu tenho De estragar tudo É muito grande Transformando aquilo Que é para ser algo maravilhoso Em uma obrigação E é aí que muitos pais Acabam se atropelando Por um extremo Ou por outro Alguns por serem muito rígidos E destruírem a experiência Com Deus Que os filhos vão ter Ou por outro lado Por medo disso acontecer Porque os pais fizeram Meu pai me obrigava Para eu ir para a igreja Eu não vou obrigar Os meus filhos não Mas para ir para a escola Você obriga, né, cabeção Tem alguma coisa errada aí Essa sua conta Não está fechando, não O que você pode fazer Para ensinar os seus filhos A orarem Eu tenho perguntado isso Para Deus Eu me preocupo Às vezes um está mais espiritual O outro está Extremamente cético Tudo criancinha pequenininha Não sabem nem ler Outro dia Outro dia não Já tem uns meses Eu imprimi Numa folha de papel Os pedidos de oração Para eles ficarem um tempo Orando, sabe E como eles não sabem ler Eu fui falando Botando figurinhas E eles oraram por meses Acho que isso já tem Deve ter um ano Que eu fiz O papel está lá Velhinho E eles vão orando Por cada um daqueles assuntos Tem um Na parte lá Do Aleph Tem um desenho Que é um lutador De jiu-jitsu Jogando o outro No chão Desse tamanzinho Ele estava orando Para que começasse O projeto de jiu-jitsu Na igreja E no dia que ele chegou Aqui Que ele viu a primeira aula Das mulheres acontecendo O olho dele Encheu d'água Meus irmãos Que experiência Com Deus Que esse menino teve Que experiência Com Deus Que ele teve Por estar orando Todos os dias Eles não sabem nem ler Mas ele já tem Uma pauta de oração Um assunto Para conversar com Deus A Arya ontem Chegou para mim E veio falar assim Pai Eu estou orando Pela sua moto Para que ela seja Preta e azul Aí eu amei Ô glória Porque eu ensinei Para ela Orar sendo detalhista Aquilo que a gente ensina Para a igreja Ensinei para ela Contei história E tal E não sei o que E ela orando Sendo detalhista Conversando com Deus E veio me contar isso E essa moto Uma hora vai chegar Meus irmãos Não sei quando não Mas vai chegar Porque ela está ali Batendo, batendo, batendo Até receber E essas listas de oração Só para dar um testemunho Mesmo para os irmãos Foi construído por eles Eu ia perguntando O que é que você vai orar Pelo bebê Para ele ser um homem de Deus Como é que eu arrumo Uma figurinha, meu Deus Para ser um homem de Deus Botei lá Uma figurinha de neném E pronto Né O que você vai orar Pela mamãe Ah, para ela ser mais calma Não brigar tanto com a gente E eu vou botando Crio lá uma figurinha Né E vou botando as coisas ali E eles vão orando Em cima daquilo E leitura da Bíblia Que eles não sabem ler Papai e mamãe Têm que contar a história Mas olha Eles precisam ter Um momento deles De devocional também E você sabe o que é legal? Você tem um celular aí Na sua mão Muito provavelmente E as Bíblias dos smartphones Elas têm a opção do áudio E tem aquela tradução Que não é a tradução, né? Nova versão na linguagem de hoje Que vai contando E Jesus vinha andando pela Galileia E apareceu um endemoniado Que queres comigo, filho de Davi? Tem as vozinhas dos personagens Eu boto lá Eles estão lendo Marcos agora Lendo assim, né? Ouvindo Senta os dois Ligo ali Dou play Vão ouvir a Bíblia Depois vem aqui me contar Ouve o capítulo todo Outro dia o Aleph chegou Pai Jesus tinha irmão Irmão É Jesus tinha irmão Não tinha contado isso pra você ainda, né? Mas tá aí Descobrindo as coisas na Bíblia Que coisa maravilhosa, meus irmãos São coisas que a gente vai descobrindo Sabe? Funciona mais ou menos lá na minha casa Deus vai te dar outras coisas aí também Você pode tentar copiar Tô aqui contando Já pra você ir fazendo isso Pra que eles cresçam com intimidade com Deus Tendo as experiências dele com Deus E não simplesmente como sendo mais um religioso Que Deus é um conceito E não uma pessoa real Presente na sua vida E aí, meus irmãos Qual é o outro passo que a gente precisa sempre dar? Oração Você precisa Insistentemente Constantemente Cobrir os seus filhos de oração Eu cresci vendo meu pai com o joelho no chão Na beirada da cama Orando pela igreja E orando por nós E a minha mãe, então O que eu vou dizer? A vida de oração dela Era assim, meio que 24 horas por dia Porque Se você desse uma Travessa de cozinha De presente pra tia Cléia 30 anos depois Quando ela fosse pegar aquela travessa Pra pegar na mesa Ela ainda estaria orando Abençoe a irmã fulana Que me deu essa travessa A família dela e não sei o que E tal, tal, tal Então imagina minha mãe lavando roupa Pegando as roupas dos filhos Pra lavar E pega uma meia suja Fedorenta Do Clériston E vai lavar Abençoe os pés dele Aonde ele colocar os pés Que ele esteja Esteja debaixo da sua proteção Que o Senhor o abençoe O tempo todo E nós até hoje Meus irmãos Somos abençoados Por conta dessas orações Minha mãe orava pelo meu casamento Quando eu nem existia ainda Você tem noção do que é isso? Os três filhos Casaram mais ou menos Com as mesmas características Que eu tenho certeza Que era a pauta De oração dela Isso não é brincadeira não Isso é sério Isso é real E eu disse pra vocês Que eu iria falar Sobre avivamento Na família Eu creio Meus irmãos Que existe Um algo além Sabe? Que Deus tem reservado Pra nossa geração Pro nosso tempo Pros nossos dias A gente tem falado Muito de avivamento Aqui na nossa igreja Temos orado E esperado E buscado Por um grande avivamento E o que que é isso Pros irmãos Que de repente Estão aí Descontextualizados Do que essa expressão Significa Avivamento Meus irmãos É quando Aquele que traz vida O Senhor Ele vem E de uma maneira diferente De que ele já está presente Em todos os lugares Quando Deus começa A manifestar A sua presença Tão forte Em uma determinada localidade Que coisas extraordinárias Começam a acontecer E isso aconteceu Várias vezes Tanto nos tempos bíblicos Como ao longo Da história da igreja Principalmente De Digamos que Uns 200 anos Pra cá Muita coisa aconteceu De Multidões E multidões Se converterem Sabe? De Num determinado Domingo Jogo de futebol Tá marcado O jogo Não vai acontecer Acontecia isso Lá no país de Gálice Mas por quê? A torcida não veio Os jogadores também Não estão aqui O jogador Quebrantado no chão Chorando Pela presença de Deus Cadê o povo Que devia estar aqui? Tá tudo na igreja Não por força De obrigação E legalismo Por fome de Deus Milagres acontecendo A torto e a direito Cada avivamento Tem uma característica Né? E nós sentimos Estamos orando Nessa direção Para que um grande Avivamento Venha acontecer A partir de nós Mas eu quero te dizer Uma coisa Deus de Abraão Isaac E Jacó Avivamento dentro Da família Quando o Espírito Santo Desceu sobre a igreja Sabe onde a igreja Estava reunida? Dentro de uma casa E várias coisas Tremendas Aconteceram no Novo Testamento Dentro de casa Eu creio muito Num avivamento De família Sabe por quê? Porque a Bíblia Fala isso pra gente Que essa promessa Da descida Do Espírito Santo Do derramar Do Espírito Santo É pra vocês E para os vossos Filhos E quando A profecia de Joel Que começou A ser cumprida Ali em Atos 2 E continua se cumprindo E cada vez mais Até hoje Ela é dita A gente ouve o seguinte Derramarei Do meu Espírito Os seus filhos E as suas filhas Profetizarão É um avivamento Que acontece com os pais Mas acontece com os filhos Meus irmãos E o meu coração Queima nesse momento Por famílias Que se incendem Da presença de Deus Sabe que Que busquem ao Senhor Num nível tão grande Um ambiente de adoração Tão forte Dentro de casa Que Entrar num mistério com Deus E viver as coisas Mais loucas com Deus Não é coisa do papai e mamãe Que são esquisitos Não A família inteira Profetizando Orando em línguas Tendo visões Vivendo as coisas Mais extraordinárias Frutificando poderosamente Na presença de Deus Eu sonho com isso Eu sonho com isso E eu quero convidar você A sonhar com isso também Eu tenho orado Para que os meus filhos Sejam cheios Do Espírito Santo E nós já temos vivido Algumas experiências Bem interessantes Que eu não vou aqui Ficar contando Tudo o que acontece Mas é forte Meus irmãos Eu tenho visto Aleph Sendo usado por Deus Ainda garotinho Falando as primeiras palavras O irmão veio entregar O dízimo na igreja E com o envelope na mão Falando com Deus Parou na frente Para o gasofilácio Senhor Por que é tão difícil Fazer uma coisa dessa Por que Senhor Aí vem Aleph Novinho É assim tia É fácil E ela entendeu Que foi Deus Que falou com ela E eu poderia contar Que várias situações Na simplicidade Nem eles sabem Que estão sendo usados Por Deus Mas o Espírito Santo Está pairando E o meu desejo Meus irmãos É que as nossas famílias Sejam incendiadas Cheias do Espírito Santo Que Deus possa dizer Na próxima geração Do mesmo jeito Que falou Eu sou o Deus De Abraão Isaac Jacó Possa falar a seu respeito A respeito dos seus filhos A respeito dos seus netos Porque não há mais quebra A continuidade A transmissão Desse relacionamento Com Deus Dos valores Do reino dos céus Sendo transmitido E eu quero nesse momento Orar com vocês E por vocês Famílias E Eu queria que a gente Fizesse algo Não é exatamente um apelo Mas eu queria que as famílias Viessem aqui a frente E meio que se abraçassem Eu sei que as crianças Estão lá pra trás Não é E algumas pessoas Estão sozinhas Aqui não tem problema Você vai vir pra cá E você faz parte De uma grande família Que é a igreja de Jesus E nós vamos orar Pela sua família Que não está aqui presente Amém Você pode fazer isso Vamos nos colocar de pé E vamos nos reunir Aqui na frente Eu falo aqui a frente Pra gente poder bagunçar As cadeiras E ser mais fácil De arrumar depois Vem pra cá Todo mundo Se abraça Reúna sua família Quero chamar Pastor Osias Pra vir aqui A frente Comigo Pessoal que está Na interseção Pode ser Vem pra cá Irmã Se quiser ficar aí Com ela Abraçar Entendeu Fica à vontade Também Tá bom Cláuber Vem pra cá Também Você está Sozinha aí Junto aqui Com essa parte Da família Você que de repente Se sente sozinho Olha ao seu redor Você não está sozinho Deus é Deus de família E sabe como que a igreja É chamada no Novo Testamento Família de Deus Jesus veio nos apresentar O Pai E nos ensinou a orar Dizendo Pai nosso Você sabe o que isso significa? Que somos irmãos Isso precisa ser algo Além de meras palavras A marca da nossa igreja Tenta representar um pouco Isso que Que nós ensinamos E procuramos viver É uma porção de bonequinho Fazendo isso Que vocês estão fazendo Olha lá Ombro Um sendo ombro Um com o outro Quando um está fraco O outro segura E vai carregando E a gente vai fazendo assim Procurando um fortalecer o outro Você nem faz ideia De quanto a gente ora Por você Você que Que já é Da nossa igreja Mais precisamente Eu estou falando Teve uma vez Rapaz Que você ficou um tempão Fora E a turma 33 Alguém Tá bom? Venham Venham Crianças Esse é um momento De bênção Esse é um momento De oração Onde a gente vai orar Por avivamento De família Onde a gente está Ombro com ombro E o fogo de Deus Vai vir sobre nós Amém? Venham Crianças Vem pra cá Junta aqui com a gente Pode deixar que a cantina Vai ser depois que o culto acabar Tá bom? Já estamos ali Querendo abraçar É o que? Eu não sei o que tem lá Bolo Né? Venham pra cá É cachorro quente Então tá bom Junta pra cá Acho que tem mais algumas Ainda descendo Vamos começar A orar Nesse momento Arthur Cadê Arthur? Sua mãe está lá em cima Vai lá dar um abraço nela A gente vai considerar Que vocês dois estão aqui Tá? Ela está lá Segurando as ondas Com a transmissão Com os stories Tá de escala De serviço hoje Mas a bênção Vai alcançar vocês Amém? Vamos orar Deus de Abraão Isaac e Jacó Nós te agradecemos Porque o Senhor É o nosso Deus Obrigado Porque o Senhor É Deus de família Obrigado Porque o Senhor É Deus de gerações E obrigado Obrigado pela obra Que o Senhor Tem começado E tem continuado Algumas famílias Aqui já vem Desfrutando Há muitas gerações Daquilo que o Senhor Tem feito Obrigado Meu Pai E nos dá Graça Senhor De transmitir Esse fogo Para as próximas gerações Que os nossos filhos E os filhos Dos nossos filhos E por aí Por diante Até o Senhor Voltar com poder E glória Sejam homens E mulheres De Deus Gente posicionada No teu evangelho Gente firme Na tua presença Meu Pai Em nome de Jesus Oramos Meu Pai Por aqueles filhos Que se encontram Afastados Mas que tem um pai E uma mãe Batalhando Em oração Queima o coração Deles agora Onde eles estiverem E traz eles Meu Pai Nós queremos As famílias Reunidas Na tua presença Meu Deus Nós oramos Nesse momento Por um avivamento De famílias Meu Deus Que As nossas casas Sejam um verdadeiro Ambiente de glória Que seja Uma atmosfera De adoração 24 horas Por dia Que anjos Sejam vistos Dentro da nossa casa Que as nossas crianças Tenham sonhos Proféticos Meu Pai Que os pais E as mães Caminhem Num grande temor Do Senhor Com a sensação Da presença Constante No nosso meio Que haja Um ambiente De santidade Onde o Senhor Se agrada Em morar Não queremos Simplesmente Uma visitação Da tua presença Manifesta Queremos o Senhor Morando De forma Permanente Não simplesmente Pela onipresença Como o Senhor Já está em todos Os lugares Do mundo Mas nós queremos E oramos Meu Pai Para que o Senhor Manifeste De forma Sobrenatural A tua presença A tua presença Nas nossas casas Que as nossas Crianças Sejam cheias Do Espírito Santo Que os nossos Adolescentes Sejam avivados Gente de fogo Gente do poder De Deus E que toda Família Viva Esse amor Esse fogo Do Espírito Santo Que vem Do Senhor Em nome De Jesus Amém Amém Vamos aplaudir a Ele Aleluia Glória a Deus Você pode se assentar Vai voltando aí Para o seu lugar